Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui dar uma resumida aí, né? Dar uma resumida na nossa conversa de Cacá. Cacá agora invocou que tem que cuidar da casa do filho dela, né? É, tem que ir, tem que imobiliar, vai no brechó, que faz isso, faz isso. A toda poderosa ir comprar no brechó. Uai, para ela ela pode, para o filho ela não pode, para o filho é no brechó. Sabe, sim, o que eu vejo disso? Eu vejo invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Eu vejo dessa forma. Por que eu vejo dessa forma? Quem está indo ter a sua casa, o que a pessoa pensa? Eu vou decorar a minha casa. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o que acontece? A senhora Cacá sempre foi entrona, quando é de respeito à família, ela sempre foi entrona, né? Ela que manda, ela que faz, ela que fala, e no final, bolhufas de nenhuma. Só enche o saco dos filhos. Só. É o que sabe fazer de melhor. Encher o saco dos filhos, pacovar dos filhos, e caçar encrenca com os filhos na internet. Diz um ditado que roupa sua se lava em casa, a Cacá lava na internet, né? Pois é. Então, pra mim, isso aí é invasão de privacidade do filho, tá? E porque ela não tá tendo conteúdo, e já que o filho tá montando a casa dele, o filho não, ela, né? Então, ai, desculpa, gente, eu ainda não me recuperei. Então, ela precisa de conteúdo. Além das tretas, de tudo aquilo que você já sabe, que ela faz nas lives, né? Agora tem algo um pouco diferente, né? Pra ela fazer live, que é cuidar aí da casa do filho, né? É isso, é isso. Ela tá tentando mostrar para as inscritas dela que ela é uma boa mãe, uma super mãe, uma mega mãe. Aquela que ajuda o filho, a filha. Só que é uma ajuda que eu, eu, se eu fosse filha, eu digo pra vocês. Eu não gostaria de ter. E não queria ter. Se fosse eu, né? Mas, não sou eu, e graças a Deus que não sou, né? Por quê? Porque a gente sabe o que é que vai virar essa ajuda lá na frente, lá no futuro. O que ela faz de bom para os filhos em determinado ponto, No futuro, vem as merda. Porque daí ela vem e joga as merda tudo no ventilador. Então, a primórea é mostrar para as pessoas, para as inscritas, que é uma boa mãe, que é uma super mãe, que se preocupa. Aí, depois, ela vem e joga, né? Joga a merda no ventilador para dizer para os inscritos que ela tenta ser uma boa mãe, que ela tenta ajudar, mas que os filhos fazem merda, que os filhos isso, que os filhos aquilo. É isso, né? É típico de uma pessoa, como é que é o nome, gente? Me fugiu aqui. É típico de uma pessoa manipuladora, narcisista. Típico de uma pessoa narcisista. O que a Cacar faz, né? É isso aí, né, meu povo? Cacar, ai, está sempre se superando. Se superando, não. Sempre fazendo as mesmas coisas, só que de forma diferente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.